Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O governo manifesta na solidariedade no foco razen para a família afetada do Sira, não orienta o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, Ministério da Administração Estatal, na Secretaria de Estado de Proteção Civil, atua a intervenção imediata para o apoio à família afetada do Sira. Almeida dos Santos, Xemén.